Olá, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fazer a modernização de uma porta comum. Na realidade, eu já tinha alterado essa porta, já tinha modificado. Mas eu vou fazer uma alteração agora, uma modificação, uma modernização, sem ter que mexer na porta, em regulagens, novas furações para dobradiças, fechaduras, espelho de batente, enfim. Então, eu vou mostrar para vocês como ela era, como ela está agora e o que eu vou fazer. Eu vou modificá-la novamente, ok? Então, essa porta que eu acabei de mostrar, ela era exatamente igual a esta outra porta, né? Uma porta comum, apenas pintada de branco, né? Então, aí está como era a porta. Então, veja, ela não tinha esse puxador, eu coloquei depois, não é isso? Ela era exatamente como aquela que eu mostrei anteriormente, ou seja, ela tinha uma maçaneta, era uma fechadura com maçaneta comum. Eu retirei a maçaneta, mantive a mesma fechadura, fiz uma tapeia aqui, esse buraco, um tacão de madeira, lixê e tal, e depois eu pintei, ok? E coloquei o puxador, né? Simplesmente isso que eu fiz. Mas agora eu vou modificar novamente e vou mostrar passo a passo como fazer, ok? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar cinco placas de MDF de 3 milímetros de espessura. Vou mostrar uma sobrinha aqui para vocês terem uma ideia. Ele é fininho, assim, são 3 milímetros de espessura. E por que eu cheguei a essa medida de, essa quantidade de cinco placas? Como aqui a porta tem 2,10 de altura por 82 de largura, ela não foi ajustada, não é isso? Eu também não quero mexer na furação de puxador, de baixo, de cima, o miolo da fechadura, olho mágico, já tenho tudo isso instalado, não quero mexer nisso. Eu calculei. Se eu pegar essa porta aqui e dividir cinco placas, são quatro frisos. Cada friso com 6 milímetros de folga entre um e outro, né? Vai me dar cinco placas de 41 centímetros e meio. Então, se eu pegar de cima para baixo, por exemplo, 41 e meio, não vai cair aqui, né? Então, elimina o risco, né, do olho mágico. Por exemplo, fica no meio do friso, né? Então, ele vai dar mais ou menos aqui assim. Então, tem folga. Mesma coisa, a furação dos puxadores. Então, fiz esse cálculo para não pegar no meio de nenhum desses furos, ok? Então, o que eu vou fazer? Uma placa de MDF de 3 milímetros, com 82 de largura, não é isso? Eu vou com ele até a ponta da porta, até a face da porta. Tanto de um lado, como do outro lado, ok? Como do outro lado. Mesma coisa em cima e mesma coisa embaixo, não é isso? E por que 3 milímetros e não 6, mais grossa? Pelo seguinte, como eu não vou mudar a fechadura aqui, ó, o miolo da fechadura e a fechadura, veja que eu tenho esse acabamento aqui, ó. Acabamento do miolo da fechadura. Então, olha o que me sobra aqui, ó. Se eu colocar uma placa aqui, ó, aqui, colada, não é isso? E depois, o acabamento, ó, esse acabamento por cima da placa, ele vai ficar já quase que no limite do miolo aqui. Se eu uso um de 6, eu não consigo colocar depois, 6 milímetros de espessura, eu não consigo colocar esse acabamento. Tá ok? Já do outro lado, né, é diferente, eu vou mostrar o porquê. Então, por que que eu não posso vir com a placa desse lado, que é o lado de fora, né, até o topo da porta aqui, não posso encostar aqui? Porque na hora que fecha a porta, veja, a porta fecha e não tem espaço pra acomodar a placa, tá certo? E eu não quero mexer na regulagem da porta. Do outro lado, da mesma forma, eu não posso chegar até aqui, por quê? Porque a porta, quando fecha, ela bate no rebaixo do batente, onde acomoda a porta, tá bem? Então, com o auxílio de um lápis, né, bem encostado assim na cabeça do batente, você vai fazer um risco. O risco vai ficar retinho, vai acompanhar o batente, não é isso? A placa não pode ultrapassar o risco na hora de colar. Numa lateral de batente, você vai fazer a mesma coisa. Também a placa não pode ultrapassar esse risco na hora de colar, né? Não pode ultrapassar. No outro lado do batente, na outra perna do batente, fazer a mesma coisa. Serve como limite, tá ok? Com o auxílio de uma chave Allen, você vai soltar o parafusinho Allen. No caso, esse aqui, esse puxador é parafuso Allen, né? Se você tiver outra situação, muito bem. Então, nós vamos soltar esse parafuso aqui pra poder tirar o puxador. Com o auxílio, então, de uma moeda de um real, vamos soltar, então, o olho mágico, não é? Você vai fazer isso aqui e vai desparafusar. Depois que ele perdeu a rosca, é só desrosquear ele todo, ok? Tira o acabamento. Diminou. Solta a fechadura, tira a fechadura fora. Solta o acabamento aqui, aí você vai soltar esse parafuso do miolo. Pra poder tirar o tambor da fechadura, ok? Vamos lá. Tira a fechadura, desta forma. Então, com o auxílio de uma chave de fenda e um martelo, você vai tirar os pinos da dobradiça para poder tirar a porta fora, não é isso? Se você está sozinho, não tem o auxílio, tira primeiro do meio, desta forma aqui, ó. Até ele sair todo. Na hora que sair todo, é só puxar a porta. Então, você vai tirar primeiro do meio, depois você tira o de baixo, o pino da dobradiça de baixo, não é isso? E por último, tira o pino da dobradiça de cima. Porque se você está sozinho, você tira de cima primeiro, depois tira do meio, a porta vai tombar. E dessa forma, você tirando por último, isso aqui é mais fácil de você controlar a porta, tá ok? Bom, nós vamos retirar então aqui as dobradiças, né? Tanto as da porta, né? Como as do batente também. Do batente, para facilitar a pintura, já que já está tirando, né? E as aqui da porta, eu vou estar explicando porquê, passo a passo. A gente vai ter que fazer um recortezinho, para poder acomodar melhor, tá bem? Bom, com uma lixa 150, dá uma lixadinha na porta, que é bom para ajuda na aderência da cola, né? Não precisa de muita coisa não, pouquinho já é o suficiente. Então, estou posicionando a peça aqui para riscar. Vou fazer o risco aqui, que eu passei por baixo, né? Faço o risco, porque a altura da chapa já está na medida certa, né? Na largura, eu deixei passando um milímetro para cada lado, que depois eu ajusto isso, né? Bom, com cola PVA, que é a cola branca de marcineiro, né? Você vai passar a cola, uma vez que eu já risquei, já sei o limite até onde eu posso passar. Vou passando dessa forma, né? Em volta, próximo às beiradas, né? Cuidado para não passar, para não ficar borrado, né? Vai, faz em zigue-zague, para cima e para baixo, né? Uma quantidade boa de cola para dar uma boa aderência, tá certo? Bom, agora que eu já apliquei a cola, então, eu tenho a posição certa, porque eu já risquei, né? Faceio por baixo, né? E nas laterais, eu deixo passando um milímetro para cada lado, como eu falei, não é isso? Com o auxílio de um martelo e uns preguinhos pequenos, né? A cada 20 centímetros, só nas laterais, né? Nas extremidades, né? Eu vou pregando para auxiliar na aderência da cola, tá certo? Bom, como eu tenho uma placa já colada e pregada, ela está fixada, né? Veja que eu tenho dois pedacinhos ali de MDF de 6 milímetros. Então, ele serve como gabarito, é a largura do friso, né? Posiciono a outra placa, né? E faço o risco, da mesma forma que eu fiz com a primeira placa. Depois de todas as placas coladas, com o auxílio da plane, aparo todas as arestas em toda a volta da porta. Bom, depois de todas as placas coladas de um lado, né? Eu vou aproveitar essa furação que eu já tenho e vou vazar as placas que eu já colei do outro lado, tá certo? Para não mexer na furação. Depois que eu lixar esse lado aqui, eu vou aplicar, então, as placas e faço o procedimento contrário. Faço a furação de ir lá para cá. Bem, como vocês viram no começo do vídeo, né? Eu risquei a porta de um dos lados, né? Então, eu cortei as placas, todas elas, tamanho certinho já, né? Então, veja que elas estão todas ajustadas. Estou deixando a folga, né? De acordo com a marcação do lápis que eu fiz, né? Com risco, né? Facei por baixo, coloquei aqui um... Um gabarito, mesmo procedimento. Então, agora com o formão e o martelo, eu vou fazer aqui uma marcação para tirar aquele excedente da chapa que fica sobre a cava da dobradiça. Entendeu? Para poder acomodar a dobradiça. E depois, ainda vou fazer uma marcaçãozinha para tirar um pouquinho além disso. Ou seja, para acomodar o joelho da dobradiça. Aquela parte redonda, né? Onde tem o pino. Se não fizer isso, a porta fica gemendo, vamos dizer assim, com o tempo. Entendeu? Agora, então, com massa corrida, eu rejunto esses cantinhos, né? Dou uma maciada aqui, para depois de seco, né? Lixar e eliminar qualquer irregularidade que possa ter. É muito mais fácil, então, fazer esses cantinhos do batente sem porte e sem dobradiça. Então, vamos pintar. Apliquei massa corrida aqui nos frisos, não é isso? Com um pedacinho do MDF de 3 milímetros, daquela sobrinha das placas, né? Tiro o excesso de dentro do canal, de dentro do friso, né? Vou tirando o excesso, né? Que eu vou lixar depois de seco. Então, o que der para tirar de excesso, melhor, né? E também, essas sobras que ficam por fora também, agora com a espátula, né? Eu vou também tirar o excesso, fica mais fácil de lixar. Depois de lixadinho, fica muito bom, ok? Depois de seco, de um dia para o outro, seca a massa, né? Vai pegar um pedaço de lixa com uma madeirinha, um MDF de 3 milímetros aqui no meio, né? Deixa ele bem no cantinho aqui. E você vai lixar dessa forma aqui, ó. Tirar todo o excesso do MDF, ó. Lixa bem, tira todo o excesso, né? Depois que lixar e tirar todo o excesso, evidentemente, você vai na face para tirar o excesso que já foi removido com a espátula, né? Mas tirar esse excesso. E também dá uma lixadinha em todo o MDF, ok? Bom, aqui vai uma dica, né? Quando você já usou várias vezes a tinta, né? A tinta já está no fundo, abriu, fechou, abriu, fechou. Jogou o resto dentro da lata, o resto da bandeja, né? Que sempre sobra. Existe uma peneirinha, né? Um coadorzinho, né? E é bom você fazer isso quando for lidar com o acabamento, com a tinta acabamento. E no caso aqui, estou usando esmalte base água, né? Esmalte base água. Então, eu vou coar essa tinta, porque agora eu vou para o acabamento. Eu já dei três de mãos de fundo, né? Já secou, já lixei, né? E agora, então, eu vou coar a tinta para não ficar nenhuma sujeirinha, nenhuma pelotinha de tinta, né? Então, já aqui, já diluei com água, com 10%, né? E eu estou coando, então, a tinta. Fica muito melhor na hora de pintar, ok? Bom, como são cinco placas e quatro frisos, para ficar mais fácil de pintar, você vai pintar primeiro dois frisos e duas placas, dessa forma. Então, agora veja que eu dei uma passada com o rolinho na vertical, agora estou passando na horizontal, não é? Desta forma aqui. Agora, de novo na vertical, sempre sem carregar de tinta. Só para espalhar a tinta com o rolinho de leve, não é isso? E veja que agora eu vou fazer o seguinte, essa tinta é louca para escorrer, né? Esmalte, base, água, é louco para escorrer. Passo com o pincel praticamente seco no friso, para eliminar excesso, para não escorrer, e faço a conclusão, então, dessas duas placas, com uma passada na horizontal, tá certo? Então, como eu falei, tinha que ser três milímetros, se fosse mais, ó, o miolo da fechadura, né, o tambor ia ficar para dentro do acabamento, não ia dar certo, ok? Aí está, esse é o lado de fora, veja como ficou, cinco placas com quatro frisos, né? Muito bem, concluída a pintura, né? Veja o lado interno, né? Ficou com os frios aqui, pintadinha, com esmalte, base, água, acetinado, tá ok? Então é isso, pessoal, deixe seu like, inscreva-se, faça seu comentário, e até o próximo vídeo. Um abraço!